Ah, na minha casa eu só deixo entrar no final de semana. Se você gosta da sua família, eu acho que nem final de semana é possível. Isso aqui é um problema sério, porque não é só a salsicha, o salmão, é a mortadela. Você tem que, claro que você não vai deixar de comer, mas tem que ingerir pouca coisa. Porque eles são pra preservar, pra conservar. Só deixou a glicose aí. Entendeu? Esse é que é o problema. Só deixou a combinação de glicose com glicose, a maltose, ou no caso aqui da sacarose, glicose. E aí, quando isso aqui cai no corpo, vira... Olha, o assunto é muito sério e muito importante. E a gente teve o cuidado de trazer aqui uma pessoa incrível e que é uma autoridade pra falar sobre saúde e sobre alimentação. Doutor Laí Ribeiro, ele é autor de 36 livros, sendo que 16 se tornaram best-seller, 26 foram traduzidos pra outros idiomas e disponíveis em mais de 40 países. Ele teve 149 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas indexadas. Ele realmente é o médico. Doutor Laí Ribeiro já tá me esperando aqui com os piores alimentos pra nossa saúde. Isso tudo aqui é veneno, é isso? Oi, querido. Tudo bem? Muito obrigada por ter vindo, doutor Laí Ribeiro. Obrigado a você. É um prazer muito grande. A minha missão de vida é transformar as pessoas de uma forma alegre e poderosa. Isso é bom demais. Com amor e sabedoria. E agora eu dedico a ensinar médicos a envelhecer sem ficar velho. E é possível? Claro que é. Eu brinquei e falei, isso tudo aqui é veneno, mas eu já vi que eu acho que veneno daqui pra cá, né? Isso, é verdade. Aqui é coisa boa. Hipócrates, o pai da medicina moderna, 400 anos antes de Cristo, dizia assim, deixe que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. E 2.500 anos depois, a gente continua não seguindo as orientações, porque infelizmente nós alimentamos muito erradamente. E vamos aprender agora a se alimentar melhor e vamos colocar em prática. O que é ruim? Já está aqui na minha frente. Pois é, o pior de tudo está aqui, são os refrigerantes. É ruim mesmo? É ruim mesmo. Não posso brincar com isso? Não, acho que nem final de semana. Ah, na minha casa eu só deixo entrar no final de semana. Se você gosta da sua família, eu acho que nem final de semana é possível. O pH de um refrigerante chega a 2,5. O pH do sangue é 7,45. O pH é logaritmo. 2,5 para 3,5, 10. 3,5 para 4,5, 100. 4,5 para 5,5, 1.000. 10 mil, 100 mil. O pH, a concentração hidrogênio iônica é de 100 mil vezes, traduzindo isso para o público. Quando você toma um copo de refrigerante, você tem que tomar 32 copos de água da boa só para correr atrás do prejuízo. Meu pai do céu, vamos falar não para ele mesmo. Agora, qual a diferença do zero para o refrigerante normal? Quanto pior, entre os dois venenos, é preferível o normal do que o zero. É mesmo? Porque o zero, para chegar ao zero, precisa de umas 18 substâncias químicas importantes que não são benéficas ao organismo. São substâncias estranhas ao nosso organismo. Então, entre o normal e o zero, eu recomendo que você tome o normal. E fala do embutido, da salsicha? Isso aqui é um problema sério, porque não é só a salsicha, o salmão, é a mortadela. Você tem que, claro, você não vai deixar de comer, mas tem que ingerir pouca coisa. Porque eles são, para preservar, para conservar, eles usam nitratos. Nitratos no estômago viram nitritos. E nitritos viram nitrosaminas, que são substâncias cancerígenas. Então, o uso exagerado de embutidos está relacionado com a incidência de câncer. Então, quem tem câncer na família ou predisposição a câncer na família, eu recomendo que fique longe dos embutidos. Sorvete? Ah, isso aqui é um problema... É, eu também gosto. O problema é que sorvete é uma combinação disso aqui, ó. Ah, o açúcar. Que é um grande veneno, principalmente o refinado. Deixa eu colocar aqui do ladinho. Quando ele não é refinado, quando ele é o mascavo, por exemplo, é outra diferença. Porque o mascavo ainda tem os minerais, ainda tem as vitaminas. Isso aqui é a caloria vazia. Tirou-se tudo. Só deixou a glicose aí. Esse é que é o problema. Só deixou a combinação de glicose com glicose, a maltose. Ou no caso aqui da sacarose, glicose. E aí, quando isso aqui cai no corpo, vira glicose. Sacarose, que é o açúcar de mesa, vira glicose. Fica só... Tudo vira glicose. E a glicose, ela aumenta a insulina. Quanto mais você vai... Quanto menor for sua insulina em jejum, mais você vai viver, mais saúde você vai ter. É até mais importante que a glicemia. É o nível de insulina em jejum. O ideal é estar abaixo de 5. Isso é o ideal. Pouca gente consegue isso. E isso aqui é um veneno, um problema sério. Eu não estou dizendo que você trocar isso por adoçante artificial, não. O estrago até é maior. Como é que faz, então? Você tem que primeiro aprender a usar menos açúcar. Eu, por exemplo, tomo café sem açúcar. Café sem açúcar, senti o gostinho do café. Eu aprendi com o senhor na última palestra que eu assisti, que eu tinha que trocar, já que eu uso adoçante, as 5 gotas por pelo menos 2. Já ajudou, não ajudou? Já ajudou, mas eu vou tirar todo ele. Eu prometo. Eu estou devagarinho. Se você tomar café sem açúcar umas 5 vezes, nunca mais você quer açúcar no seu café. Que nem chá, que eu não gosto de chá com açúcar, eu prefiro sem açúcar. Exatamente, porque se você puser açúcar no chá, você não mata o chá? Você está matando o café também, porque o café é o gostoso dele, é o gosto do café. Paladar é hábito, né, doutor? É, é hábito. Então vamos nos habituar com coisas saudáveis. Agora, além do açúcar, o que tem o sorvete? Tem a parte da gordura trans, porque esse sorvete, ele fica muito tempo guardado lá, onde quer que seja. Para ele não estragar, mesmo na geladeira ele poderia estragar, ele não estraga, porque ele tem muita gordura trans, que faz, como é o caso do óleo refinado que você compra no supermercado. Se você deixasse o óleo refinado lá, sem hidrogená-lo, em 10 dias ele estaria rançoso. O que a indústria faz? Ela, para não perder o óleo na gôndola do supermercado, ela faz a chamada hidrogenação parcial. Aí aquele óleo vira trans, e na hora que ele virou trans é um problema sério, porque trans, Cláudia, é um antinutriente. Você entendeu? Ele não é só que ele não é nutriente. Ele rouba os seus nutrientes. Ele rouba enzimas, ele prejudica enzimas de funcionário. Que óleo que a gente deve usar então em casa? O ideal de todos é o óleo de coco. Nosso genoma não está preparado para essa vida e essa alimentação que nós temos hoje. Nós dormimos menos, comemos uma comida industrializada, estamos nos envenenando com óleos vegetais que são trans e que são oxidados. Essa combinação de fatores e a vida estressante que nós levamos, isso então faz com que desenvolva patologias degenerativas. Então todas as doenças degenerativas crônicas estão aumentando no mundo. Seja membro do nosso canal, para que vídeos como esse, ajude mais pessoas.